Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre o coaching parental, a orientação de pais, o que vocês podem fazer em casa para ajudar a criança com autismo a se desenvolver melhor. Muita, muita gente manda mensagem perguntando o que é que pode fazer em casa, se é que pode fazer alguma coisa em casa, não sendo especialista, não sendo terapeuta, que ajude o filho. Se tem alguma coisa para ajudar, e a minha resposta é sim, com certeza. Primeiro motivo que faz ser muito importante os pais saberem o que está acontecendo e como brincar e como estimular seus filhos. Eles se sentem menos angustiados, menos aflitos, porque quando a gente recebe um diagnóstico, é muito difícil só depender de especialistas para poder tratar o nosso filho. E os pais têm muito interesse em saber o que eles podem fazer a mais, se é que alguma coisa funciona. E sim, funciona muito. Então, saber o que tem que fazer, saber como acessar as crianças, como deixá-las mais felizes, como fazê-las olhar mais para vocês, seguir mais comandos, participar mais da vida em família, como fazer tudo isso acalma os pais, alivia, porque eles veem também que eles têm um papel fundamental no desenvolvimento e também no tratamento das crianças. O segundo motivo que faz ser muito importante os pais serem orientados é que nós temos alguns tipos de memória dentro do nosso cérebro. Como é que o cérebro aprende? Como que isso se processa lá dentro nas crianças? Toda vez que a gente vê uma informação durante o dia, o cérebro vê 500 mil informações durante o dia. Nem todas são armazenadas na memória de longo prazo. Tudo que a gente vê uma vez só fica armazenada num tipo de memória que é a memória operacional, que é a memória de curto prazo, para a gente usar rapidinho ali uma informação que a gente precisa. Se a criança tem só a terapia e não repete essa informação ao longo do dia, isso tem chance de ser eliminado. Todas as noites, quando a gente dorme, o cérebro faz uma faxina do que foi visto uma vez só, do que é muito importante e do que é menos importante. Tudo que a gente viu ou que a criança teve acesso mais do que duas vezes ao longo do dia, tem uma probabilidade maior de ser mandada para a memória de longo prazo, para ser aprendido. Então é super importante que os pais participem das terapias e repitam um pouco desse processo em casa, à noite ou à tarde ou depois das sessões, antes da criança dormir, porque assim aumenta as chances dele realmente aprender aquele conteúdo. O terceiro fator importante para a orientação de pais é ler as coisas certas, porque hoje em dia tem muito conteúdo na internet, né? A gente se perde um pouco, tem muita coisa que não tem comprovação científica, tem muito achismo na internet, muitos experimentos sendo feitos enquanto a gente já tem métodos e técnicas que tem comprovação científica de eficácia, que a gente não precisa ficar testando ou arriscando com os nossos filhos, que a gente já sabe que funciona. Então essa terceira dica é pedir para vocês lerem dois livros que são com certeza muito bons para desenvolver o conhecimento de vocês pais a respeito das crianças. O primeiro, é claro, eu sugiro o meu livro, O Mundo Singular, e ele eu posso disponibilizar para vocês baixarem gratuitamente, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês acessam e leem online. O outro livro importante para vocês pais lerem é esse aqui, que é o livro de autismo para familiares, baseado totalmente na metodologia Denver, que é baseada na metodologia ABBA. Mas eu vou ensinar nos próximos vídeos dessa série como vocês vão usar as técnicas indicadas para pais que são baseadas na metodologia Denver, que é baseada na metodologia ABBA. O quarto fator de extrema importância para a orientação de pais é que vocês vejam vídeos que eu falo aqui sobre como brincar e estimular seus filhos ao mesmo tempo. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de vídeos na descrição de vídeos que são desse tipo. Tem uma playlist só para pais aqui dentro do canal, para vocês aprenderem a estimular melhor seus filhos. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante. As orientações de pais, os pais trabalharem em casa com as crianças, ajuda demais a desenvolver generalização de aprendizagem. É muito importante que os pais sejam ativos junto com os terapeutas nesse processo de desenvolvimento da criança. Mas isso não substitui as terapias. Isso precisa ficar claro, porque a intenção dessa série não é que vocês parem de investir em terapias, ou diminuam as terapias para os pais fazerem em casa. Mas sim complementar, que vocês façam pelo menos 30 minutos todos os dias, um tempo de vocês para ficarem com seus filhos e para irem para o chão, para brincar do jeito de vocês, para brincar um pouquinho, como eu sugiro aqui em alguns vídeos, e para brincar do jeito que eu vou falar nessa série. Então não perca, terça-feira que vem começa a parte prática. Eu espero vocês, compartilhe com os amigos para que mais pessoas saibam desse coaching e possam acessar e possam acompanhar as dicas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!